Olá, lojista querido, tudo bem com você? Você quer faturar 30, 40, 50 mil reais em três dias? Sim, querido! Fashion Bazar Particular. Sou Kiko Barufini, organizador do Fashion Bazar. A maior feira de Ribeirão e região há 20 anos. Estamos aqui na Império Modo Atacadista, onde acabamos de fazer um Fashion Bazar Particular, que é focado só pra uma loja. Gente, vocês acreditam que no primeiro dia, dia 9 de julho, nós tivemos mais de mil pessoas aqui dentro? Imagina mais de mil pessoas dentro da sua loja. Isso só no primeiro dia. Toda a estrutura é focada só pra uma loja. A divulgação, eu estou aqui uns três dias recebendo meus amigos, compradores, passantes, fazendo isso que eu faço com maior... É, eu fiquei super feliz, já sabia que você estava aqui pertinho. Passei pra fazer umas comprinhas. Você é radiante, lida. Estou amando. Não, e você é radiante, nesse amarelo, energia, trazendo luz pra gente. Vamos dar uma volta? Vamos embora. Vou te mostrar tudo com o maior amor. Se joga! Gente, a Renata está aqui se deliciando na Império. Se quem eu encontrei... E fazer minhas comprinhas. Ai, digital influencer maravilhosa, blogueira linda, Nathalie. O que você gostou, que você achou legal? Preço bom, coisa bacana? Preço bom, qualidade boa. Peças maravilhosas. Vocês não podem perder, gente. Vem aqui com o querido. Corre na casa, só com a minha taculona. Com o Fashion Bazaar, parceria com o meu amigo Kiko Barufini. Gente, e olha, só coisa boa. Aí você me pergunta, Gabi, mas é pra atacado? Então, eles abriram pra gente, pra varejo. Então, você pode ir lá comprar peças maravilhosas com preço de atacado. Mais barato que atacado. Porque as peças estão, a maioria delas, com até 50% de desconto. 70%. É imperdível. Tem food truck lá. Vou deixar aqui pra vocês. E o legal, você desova a mercadoria que tá parada. Você cria uma rede nova de contatos. Você cria essa visibilidade toda no mercado que as pessoas, muitas, não conheciam a sua loja. Ou seja, o destaque é muito grande. Gente, é uma loucura, é uma loucura. Fecha um bazar particular, trazemos um food truck, uma música, um DJ, alguma coisa assim. Eu gosto desse jeito. Eu gosto assim, ó. Vem, vem essa liga. Não, venho mais. Meu salário ficou aqui, ó. Ficou aqui. Ai, que delícia. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu amei. Foi um luxo. Vocês arrasaram. Estou muito feliz de ter vindo. Você nos trouxe aqui um presente. Adorei. Adorei. Que delícia. Uma coisa assim. E arrasamos durante três dias dentro da sua loja.